Fala pessoal, eu sou o Gabriel Orozco da Bellavista Lutieria e hoje eu vim mostrar pra vocês como funciona todo o processo de regulagem de um instrumento aqui na oficina O instrumento que vai passar pelo processo de regulagem hoje é um contrabaixo, o modelo Jazz Bass da marca SASE, um instrumento nacional Primeiro a gente começa desmontando todo o instrumento, nós retiramos as cordas Logo em seguida, como é um instrumento de braço parafusado, nós retiramos o braço do instrumento pra assim começar o processo de limpeza Nesse processo a gente vai utilizar alguns produtos especiais no caso esse instrumento é de acabamento acetinado então a gente tem uma cera especial só pra esse tipo de acabamento e também nós temos alguns produtos especiais pra passar nos outros componentes como os captadores e o plate cromado, entre outras peças No processo de limpeza das peças, nós retiramos todo o hardware do instrumento quando eu digo hardware eu me refiro as tarraxas, ponte, o plate do instrumento e a gente faz a desoxidação dessas peças nós usamos só produtos de primeira linha pra deixar o instrumento perfeito como vocês podem acompanhar, nós retiramos todos os parafusos testamos todas as peças para depois montar de novo o instrumento do zero uma das partes mais importantes de uma regulagem completa é a retífica de trastes pois se trata de uma parte essencial pro instrumento funcionar muito bem primeiro a gente envelopa toda a escala do instrumento pra não riscar nada, deixar tudo perfeito logo após isso nós usamos números de lixas diferentes pra gente fazer o nivelamento de trastes e tirar todas as imperfeições que ele possui logo depois de nivelar os trastes, nós usamos uma máquina especial pra fazer o arredondamento de todos eles esse arredondamento é feito um por um depois do arredondamento, nós vamos pra fase de acabamento dos trastes nessa fase nós utilizamos lixas super finas pra gente conseguir chegar num polimento perfeito deles depois dessas lixas finas, o traste precisa passar pela parte final, que é o polimento o polimento é feito na máquina também, numa máquina especial chamada micro-retífica e nela nós pegamos todos os trastes, polindo um por um pra deixar o acabamento maravilhoso depois de todo esse polimento, nós retiramos toda a fita protetora da escala e fazemos o polimento geral do braço logo depois do braço e do corpo prontos já com a retífica feita, todos bem limpos nós vamos juntar todas as peças de novo vamos começar montando o corpo na regulagem completa nós fazemos uma revisão completa de elétrica então qualquer solda mal feita, vinda de fábrica ou alguma coisa mal instalada é corrigida nessa regulagem e é feita também toda a limpeza dos componentes depois de todos esses processos, nós vamos para a parte final da regulagem onde eu vou colocar as cordas do instrumento e nós vamos fazer aquele pente fino onde eu regulo as oitavas, nut, altura dos carrinhos toda a regulagem mais crucial do instrumento para o músico ter total conforto essa foi a nossa regulagem completa espero que vocês tenham gostado, tenham entendido todo o processo do trabalho que é feito aqui na Bela Vista Lutieria sempre com muita precisão se você quer acompanhar esse e outros trabalhos se inscreve aqui no nosso canal deixa seu like acompanha a Bela Vista no Facebook e no Instagram a gente vai deixar tudo aqui na descrição do vídeo e também aguardando sua visita quem sabe trazer seu instrumento para fazer um orçamento e trocar uma ideia com a gente